Vamos ver agora como nós executamos algumas operações com os dados carregados aqui no Orange. Algumas operações simples com os dados carregados a partir de uma fonte. Para essa fonte particular vamos carregar um arquivo, um CSV que está localizado no sistema de arquivos local. Então eu vou pedir para carregar aqui do sistema de arquivos, documentos, datasets e vou carregar um dataset de diagnóstico de diabetes, um dataset também bastante famoso que é de um conjunto de mulheres de uma tribo nativa norte-americana que por acaso tinha um casuísmo excessivo em relação a diabetes. Tem uma em relação a diabetes aqui e o alvo é o fato de você ter diabetes true ou falso. É um dataset simples, nós podemos observar ele aqui com o data table ligando os dados e observando aqui as informações que nós temos. Então temos todos os dados aqui colocados e eventualmente nós precisamos tratar ou alterar esses dados de alguma forma, manipular os dados de alguma forma. Bem, o que vai acontecer aqui é que inicialmente você pode buscar informações a partir desse seu arquivo, é bem comum que você precise de informações, o data info serve basicamente para isso. Se você clicar aqui você vai ver as informações que esse dataset traz, o número de instâncias que ele possui, quantas colunas ele tem, quantos campos são, de que tipo, categórico, numérico, coisa assim e as informações todas que são guardadas a partir dele. O data info é útil para muitos dados, eu vou colocar ele um pouquinho aqui para cima e deixar a data table logo aqui embaixo. E a partir do data table nós podemos executar várias operações que em geral podem ser fáceis de ser executadas em um banco de dados SQL ou coisa assim, mas que você também pode executar aqui dentro uma vez que você está dentro de um workflow. Então pode ser mais fácil você manipular os dados dentro desse mesmo workflow, sem precisar sair necessariamente e retornar para uma análise de dados que possa ser um pouco mais longa. Tem duas, dois componentes em particular que são interessantes. O primeiro é o select columns, que é basicamente uma projeção, é a parte do select, lá do select da SQL, a lista de campos que você quer ver. E o segundo é o select rows, que basicamente é um filtro onde você pode colocar, você pode pedir algumas condições para que os dados sejam tratados e a partir daqui criar um novo data set com um volume diferente de informações. Tanto o select columns quanto o select rows vão criar novos data sets que você pode observar usando data table ou pode analisar de alguma outra maneira. Eu vou ligar aqui esse data table final do file ao select columns e percebam que a ligação ficou em tracejada, isso significa que nem todos os dados estão indo para lá. Se você der um clique, se você clicar aqui no select columns, você vai ver pouca informação, ele não conseguiu buscar as informações. Isso em geral acontece porque o Orange entendeu de forma diferente o que você queria fazer. Se você clicar duplo em cima da ligação, ele está mostrando que ele está trazendo os dados selecionados para os dados. Na verdade ele não tem dados selecionados, então só vou ligar aqui os dados, todos os dados. os dados desse data table com os dados do select columns. Clico no OK e agora dessa maneira eu consigo ver as informações todas. Ele está colocando todas as informações como as features que já são mostradas. Então aqui à esquerda estariam todas as variáveis, os campos disponíveis e à direita ele ia colocar os campos que são necessários. Tem alguns aqui que eu não vou precisar, então vou tirar o selected, vou tirar aqui o skinfold, insulina, diabetes pedigree. Tiro diabetes aqui também. Vou colocar o diabetes como um target aqui para esse próximo lado. Então eu seleciono para a direita e para a esquerda quais são os campos que eu quero. e percebam que eu seleciono esses campos segundo a classificação que o Orange faz. Em um algoritmo supervisionado, os campos de features são os campos que vão me direcionar para um target em particular. O target é a classificação que eu vou ter nesse algoritmo. Meta-atributos são atributos que vão ser mantidos dentro do dataset, mas não vão ser usados nem como features e nem como targets. Meta-atributos são atributos a partir dos atributos, são atributos dos atributos. E é um bom lugar para você manter atributos que você não quer que façam parte do algoritmo de classificação, mas você precisa que eles estejam lá com um campo como ID, por exemplo. um campo ID raramente, ou uma chave primária ID ou uma chave sequencial, raramente vai ser útil para uma classificação, obviamente não é, mas você quer manter ali dentro para que no dataset final, resultante de uma classificação, você possa recuperar aquele ID para possivelmente buscar mais informações e fazer um merge com algum outro dataset. Os campos meta são campos, os meta-atributos são atributos que não vão ser utilizados no processamento de algum algoritmo daqui para frente, mas eles são mantidos ali para você poder usar mais tarde em termos de documentação. selecionei só esses campos aqui, e se eu quiser ver esses dados, coloco um data table, arrasto aqui, e agora eu vejo as informações só daqueles campos em particular. Os outros campos todos que eu tinha não estão mais considerados. Eu basicamente executei uma projeção aqui dentro, uma projeção comum de um select banco de dados. Para SQL, em SQL é só a parte do select em particular. da mesma maneira que eu fiz uma seleção dos campos, eu posso fazer uma seleção dos registros com o select rows, que basicamente é um filtro. A mesma coisa aconteceu aqui, ele está tracejado, dou um clique duplo e carrego os dados para cá. e deixa eu só dar uma legião dos dados originais aqui, skin fold por exemplo, posso pensar no skin fold acima de 30 talvez, ou algo assim. Quando eu peço para selecionar, clico na configuração aqui dentro, eu vou selecionar qual campo, por exemplo, skin fold, e que tipo de condição eu tenho. Eu tenho por exemplo aqui, exact list, maior ou igual então, colocar 30 aqui dentro. Esse daqui é o filtro que eu coloquei, é o filtro que eu acabei inserindo. Esse filtro aqui em particular vai ser aplicado e eu posso colocar mais e mais condições aqui dentro que vão ser tratadas de uma maneira com um end. Se eu fechar isso daqui e pedir um data table, eu posso verificar que os dados estão aqui, só tem o skin fold acima de 30 como eu tinha pedido. E o número de instâncias se mostra bem menor, então se eu observar aqui no canto inferior esquerdo, só tem 235 instâncias quanto no dataset original tinham mais 700. Então eu realmente executei um filtro aqui dentro. E eu posso, claro, acoplar um select columns a um select rows, um atrás do outro. Então eu faço uma projeção e um filtro dos campos à vontade. A gente fez de forma separada aqui dentro, mas eu posso concatenar todos esses componentes de forma adequada. Você pode argumentar que sim, é mais fácil fazer isso daqui direto no banco de dados. Então quando eu faço o select lá no banco de dados, eu já trago os registros filtrados com as colunas que eu quero e com os registros somente que eu quero. Mas ainda pode ser muito útil você ter isso dentro do teu dataset, dentro do teu workflow. Porque quando você está analisando os dados, fazendo o fit engineering, analisando como eles vão se comportar, você mantém os dados no formato original e então cria diferentes visões do que ele pode possuir. Pode ser mais simples fazer isso daqui do que ter que voltar ao teu processo só para o fit engineering novamente e iniciar ele do começo tabula rasa. Os dois têm suas utilizações, mas é útil que você possa fazer isso daqui, pelo menos de alguma maneira. E você pode combinar os dois da maneira que você achar necessário. Você pode combinar um select columns com um select rows e fazer uma filtragem baseada na projeção sem o menor problema. Tem um outro tipo interessante de componente aqui, que é o data sampler. O data sampler é bastante útil quando você precisa de alguma maneira fazer uma separação dos dados baseada em algum critério. Uma grande maioria das vezes a gente vai fazer um sampler, uma amostragem de dados, para que você possa dividir os dados ou em um cross-fold ou em treinamento e teste para você poder avaliar, fazer uma avaliação do teu algoritmo supervisionado. Então, se eu ligar aqui o arquivo direto do data sampler, eu vou verificar que ele já me sugere aqui uma divisão em 80-20. Então, a proporção de dados ele vai fazer um sampleamento de 80% e o restante vai ficar no remainder. Eu posso fazer com o número de instâncias em particular, um tamanho fixo, não em porcentagem, mas com instâncias. Eu quero 100 instâncias para um lado, o restante para o outro. Posso fazer um cross-validation. Tem uma série de possibilidades aqui, ele está em uma opção de determinístico, ou seja, ele sempre coloca a mesma seed para o algoritmo que vai, para o número de instâncias aleatório, que vai randomizar esses registros, que pode ser útil em algumas situações, porque aí essa separação se repete, você pode testar isso várias vezes. E, de uma forma ou de outra, eu só vou dar um sample nos dados. E eu posso avaliar isso daqui depois, agora, com duas data tables, porque, na verdade, agora eu tenho duas porções dos meus dados aqui. Eu vou ligar ambos aqui. E em um deles, vou clicar duas vezes aqui nessa ligação, eu tenho os dados sampleados, eu tenho os dados que foram mostrados. No segundo, eu vou colocar o restante dos dados. Então, remaining data. E elimino o data sample. Caso contrário, eu só vou recompor os dados todos, né? Se eu for avaliar agora o que tem em cada um desses data tables, eu vejo aqui que eu tenho 615 instâncias nessa divisão. Esse aqui são os 80%. E aqui eu tenho 153. Esse aqui são claramente os 20%. Então, eu tenho aqui a partição de treinamento. E aqui eu tenho os meus dados para teste. Separei os dois dados e, a partir daqui, eu posso começar a utilizar ele em processamento algoritmos ou em outras áreas semelhantes a essa. E com esses componentes, você pode manipular os dados de uma forma bastante simples e, a partir daqui, criar mais workflows e criar os workflows desse ponto para frente com a manipulação já executada. Nós vamos ver mais componentes em outros vídeos. Obrigado por hora e até mais. Tchau. 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 Obrigado.